Ah, mas onde estou? Resolve esta conta ou morres, ou quer dizer, vais ser preso. Não! Resposta errada, iniciar a prisão de nuvens. Ah, ou bolas. Eu sei, é uma chatice, não é? E há uma grande seca. Sabes, eu também já fui preso. Mas onde estou e como este tipo existe? Foi há muito tempo atrás. Depois da primeira dinastia. Da segunda dinastia, da terceira dinastia, ou dinastia filetina. Da quarta dinastia. Ahm, sim, eu sei que a porta destas dinastias todas, mas conta lá. Ok, ok, vou contar. Foi uma batalha entre fachada e Elia. Elia, tens de parar as crematuras. Nunca! Olha! Ahm! Porta destativa para uma falhada! Prepara-te para... O que tu sabes? Aaaah! Sei mesmo! oxe